Fala aí, galera! Aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo The Rimworld. Pessoal, vamos continuando a nossa construção aqui de base, certo? Eu tô precisando de bastante aço, né? Pra gente poder fazer um pouco de munição. Vou começar a minerar um pouco mais aqui, um pouco aqui também. E talvez já começar a planejar, né? Talvez alguma cozinha ali. Vamos fazer... Cozinha não, né? Um ponto de congelar bicho. Vamos congelar carne de gente, né? Caso a gente queira passar aqui embaixo. Quantas peles... Posso fazer de remenda, não é? Remenda sempre tem. Remenda de couro liso. Invasão de coiotes. Tá, peraí. Segura as ponta aí. A gente vai fazer isso aqui. Estrutura, parede. Vamos ver... Pode ser... Qual pedra que eu tenho bastante? Granito. Granito. Vamos fazer uma paredinha de granito lá embaixo. E faz o negócio mais ou menos assim. E a gente vai fazer, então, temperatura... Refrigerador, né? Pronto. Aí taca... Na verdade, vai ter que fazer um pouco de escavação aqui do lado. É... Só passar aqui do lado, né? Ficar um pouquinho... Menos torto. Na verdade, eu vou ter que quebrar isso aqui. Opa! E... Construir um lugar ali mesmo. Ah, vamos lá, então. Faz uma cópia desse. Bota ali no canto. A gente puxa aqui do lado. E é isso. Aí a gente pode também... Inclusive, né? Isso tem energia. Faça aqui cabo elétrico. E... Vai lá. Outra coisa. Eu tô achando que isso aqui não vai dar, certo? De energia pra essa região aqui toda, certo? Então, é o seguinte. Deixa eu começar a planejar aqui mais um negocinho desse. Apesar que eu não sei, né? Os modos... Opa! Isso aqui atrapalha um ou outro. Esse aqui não. Esse aqui, ele é com meia ali, a árvore. Vai atrapalhar um pouco. Então, faz o seguinte. Vamos fazer aqui nesse canto. É, ali já vai atrapalhar muito. Tá certo, né? É, nessa altura aqui é o mínimo que eu posso colocar. Sem um atrapalhar o outro. Ok. Faz mais ou menos isso. E aí puxa um cabinho e pronto. Ah, droga. Tá, faz isso. Acho que vai conectar. Pronto. Conectou no outro. Manda energia. Tá tudo certo. Quem que tá vindo aí? São os coiotes. Caiu em cima de você. Nossa, velho. Tá zoando. Ah. Eu não vou poder tacar granada, porque, né? Eles caíram em cima de mim. Ah, Freelys... Quer pegar alguma coisa aqui, não? Agora uma faca plasteaço normal. Vai lá correndo. Ih, peraí. Você vai lá correndo, né? Pegar o negócio. Você, 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 você e você. Pega aí e vamos ver. Na cozinha, velho. Quer saber? Foda-se. Vai lá. Cedo demais. Mano, tô só me matando. Ok. Até aqui. Vai. Quem que vai abrir? Vai lá. E você pode vir... Tira o rápido. Vai. Isso. Boa. Estão fugindo. As obras de arte estão meio quebradas, mas tudo bem. Ok. Vamos tentar fugir. Ok. Vamos lá, então. Você aqui. Vai atirando. Certo? Peraí. Você vai pra lá. Vai pra cá. Certo. Tem você aqui também. Vai lá atacar com o porretão. E aí, filho? Vai atirar? Pronto. Você tá sem bala, aparentemente. Sai daí. Pronto. É isso. Pegou um pouco de fogo e tal, mas é isso. O UF tá com um pouco de ferimentos, né? Alguns hematomas estão nas pernas. Perna, perna, perna. Basicamente nas pernas, né? Mas o colete, ele realmente, ele protege totalmente desses flex aqui. Mesmo esse coletinho simples, né? Já é mais do que o suficiente. Vamos ver o que dropou aqui. O que a gente vai precisar reparar. Por sorte, não quebrou muita coisa, pra falar a verdade. Certo? Quebrou uma... Não, nem isso, cara. Foi bem simples aí. Só apaga o fogo aí que tá quebrando as minhas coisas. É o telhado. Repara aí. Pronto. GG. Pronto. Agora é só reparar ali na situação toda. Tá tudo certo. O que veio aqui? Vamos ver. O que caiu do céu? Ó, pessoal. Não tem ninguém aqui que eu achei que fosse muito relevante, certo? Então, vamos só se livrar desses caras aí. Deixa eles morrerem e tal. O que eu vou fazer, talvez, é capturar esse aqui só pra executar. Certo? Que... Vamos capturar aqui, então. E é isso. Cuidado com essa faca aqui, cara. Não deixe faca na... Na mão do prisioneiro, não. Tá capturado. Agora tem gente indo pra lá e pra cima, né? Tá, obviamente, vendo corpos. Isso aqui vai ser bem ruim, né? Pra saúde mental da galera. Tem algumas armas aqui interessantes, né? Pra gente pegar. Então... Deixa eu ver. Isso aqui é uma espingarda. Da hora. Mais algumas armas ali. Umas munições. Enfim. Né? Vamos lá, então. O Martins faz o seguinte. Você pode até praticar nela, né? Só reduzir a resistência. Mas não vai recrutar. Só pra ganhar um pouco mais social. E aí... Você pode até fazer um tratamento com medicamento simples. Vai lá. Fecha os ferimentos aí e tal. Qualidade mais ou menos. Só pra ver se fica de pé mais rápido. Certo? Tirando mais um ali. Flapso grave e tal. Acho que não teve nenhum ferimento real, né? Pra gente se preocupar. É isso. Aí de resto, cara. Você tem que levar esse corpo aqui embora. Com urgência. Esse aqui também. Leva com urgência. Tira daí. Você deveria se tratar. Vai lá. Se trata. Tá indo comer, né? Na verdade, não, né? Tô viajando. Você tem que tratar ali. Não é porque sem medicina. Eu iria... Ah, tá. Porque o meu ferimento é muito simples, tá? Tá. Acho que é o mod falando que não é pra gastar. Tá? Vai lá, criatura. Trata aí. Trata aí. Só isso. Iguana louca. Da hora, vida. Que é você, né? Em movimento, enlouquecido, caçando humanos. Ok? Cápsulas de carga também. Chegando aí. Frecha. Frecha de fogo. Tá. Tem... Bicho aqui. Chega aí, baleia. Mate essa iguana aí, vai. Pronto. E, mano, é iguana louca. Tá doido? Bom. Tem gente indo lá dormir e tal. A gente teria que fazer mais um negocinho ali também. Se possível, acorda amanhã e faz esse negócio. Apesar de ir trabalhando em cama de aço. Depois você faz isso aí. Certo? E depois você faz esses outros negócios aí e tal. O ovo, como é que você tá? Tá bem também. Você vai acordar. Vai fazer essa cômoda aqui. Certo? Depois vocês fazem aí o chãozinho e tal. Corpos. Sim. Pode levar. Urgentemente. Por isso daqui. Nada inferior a mais um quarto do que um cadáver. Em cima dele. Eu acho que faz sentido. Certo? A Gabriela tá fazendo aqui alguns pratinhos, né? Com habilidade mais ou menos. Mas, né? Ok. Isso aqui tá contando com um quarto só. Por causa dessa situação toda, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos não fazer isso? Que tal? Estrutura. Bota uma parede aí de aço. Uma porta de aço. Seria um pouco mais resistente de qualquer forma, né? E é isso. Várias refeições de batata aí também saindo. Beleza? Isso. Tá pegando os corpos e levando lá para a fundel. Beleza? Muito bom. Batei a macaco. Ok. A Gabriela se curou completamente. A mesma coisa com o vizinho. A refeição boa. É. Sempre que puder vai fazer, né? Mas, no caso, a gente não pode agora. Vamos à refeição. Bota ali. Faz o macaco. Pronto. Estamos bem. Tem um pouco de comida e tal. Os macacos estão alimentando um pouco a gente. Eles vão vir buscar o próximo corpo ali também. E agora a gente vai ter... Não vai ter problema. Seguinte, pessoal. Shotgun é muito bom. Nesse mod aí eu ouvia falar que ela é totalmente devastadora. Se você levar um tiro de 12 no peito e você não tiver colete para a perfuração... Esquece, velho. Mas esquece mesmo. Você vai... Você vai ser, assim, triturado por dentro e vai morrer praticamente na hora. Então, pode ser bem interessante. Mas você ainda tem um negócio de culpado? Até quando? Você é culpado por 12 horas. Então, dá tempo do pessoal levantar e tal. Antes da gente fazer a execução. Já tem esse negócio aqui. Mais conforto para a galera. É muito bom. Deixa eu ver como o conforto está. Está no talo, né? Está bem alto. Apesar do humor não estar dos melhores. Mas ele vai melhorar um pouco agora. E aí, Fih? Está fazendo a outra cama. Beleza. Sem dono. Deve ser um pouco melhor do que o normal, não. Saiu normalzinho. Ok. Certo. Conforto mais 0,5. Mesma coisa esse aqui também, né? Quando ele encosta na cabeceira aqui. Então, 0,05. Mais esse aqui, 0,05. E a gente fica com um pouco mais de conforto, né? Fúria. Já amaram. Entrou em fúria. Ah, não, velho. Valeia. Não mata, não, velho. Certo. Crítico. Desnutrição trivial. É, está mais ou menos aqui. Nariz está quase arrancando. Ali pode se mexer de novo. Outro certo crítico. Nariz destruído. Da hora, vida. Baleia aniquilou o nariz de Amaro. Mandíbula está quase indo. Cabeça está quase indo. Cara. Ataca na parte de baixo. Dá para quebrar as pernas? Ah, dá, cara. Eu acho que dá. Perna. Perna. Ah, interessante. 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 Uma forma de você evitar de matar alguém. Certo. Aqui está com uns hematomas e tal. Nada demais. Continua com o seu trabalho de conversão, se possível. Certo. De certeza caiu um pouco mais. Beleza. Tá. Você já fez os negócios. Mas é o seguinte. Vamos tentar fazer uma execução aqui. Tem zero dias até o próximo. Ali. Né? Só para ver se... 72%, né? Vamos lá. Execute o culpado. Pá. Execução pública satisfatória. Yes. Desde humor por vários dias aí também. Muito bom. É isso. Agora o pessoal fica feliz e manda isso aqui. Inclusive, eu queria mandar lá para o... Para a geladeirinha, mas ainda não está completo. Faz o seguinte. Baleia. Vai lá descansar, talvez. Em repouso, né? Boa. Boa, Freyles. Leva embora esse negócio. É isso. Ok. Então, o Martins quis subir um pouco a situação. Acabou de comer ali. Deve estar feliz. Será trabalhar sem medicina. Só são uns... Deu umas machucadinhas e tal. Felizmente, mais uma pessoa sem nariz, né? Mas fazer o quê? Aqui vai ser a colônia Voldemort. Prima coisa. Você acabou de comer nessa sala. O que você achou dela? Prisioneiro culpado executado. Seis. Execução satisfatória. Quer dizer, três. Seis. Bente agradável. Muito bom. Sala de jantar. Muito impressionante. Mais cinco pontos. Isso é bom. É muito, muito bom. Bom, é isso, né? Oudidor dormiu no chão. Observou o cadáver. Dormiu no frio. Frio? 25 graus aqui, né? De dois nessa área. É. Eu não quero botar... Na verdade, eu prefiro até que eu deixar gelado na parte interna daqui para evitar de aparecer insectoides gigantes. Mas, enfim. Deixa eu fazendo aí o negócio. Você está reconstruindo aí. Está consertando um pouco de danos e tal. Tem esse negócio aqui que, sinceramente, não deveria estar aí porque ele vai atrapalhar basicamente tudo ali, né? Como fazer? Como proceder? Será que tem como você tirar disso daqui? Não. Não tem lugar para enviar corpo podre de macaco. Faz o seguinte. Cadáveres de animais. Só para tirar aquele macaco dali? Ou aqueles macacos dali? Tira daí. Pode fechar agora? Acho que pode, né? Agora tira de animais de novo. Só para deixar corpo humano lá, né? Para tirar da frente. E é isso. Certo? Agora estão reparando também as partes aqui que estão quebradas, né? Que levaram bastante dano e tal. É isso. Infelizmente, meu pesquisador... Ah, meu pesquisador agora acabou de voltar. Tá esquartejando. Ah, tá. Vou pegar os macaquinhos ainda que serve, né? E beleza. Tá bom. Tá ok, viu? Não tá dos piores, não. Deixa eu consertar aí porque realmente merece, né? Bastante coisa para fazer. Eu deveria usar uma 12 em alguém que tem gatilho rápido, né? Isso aqui é... Ó, tiro, gatilho rápido, resistente e ágil. Pof. Pega aí. Certo? Você está com arma... Isso aqui é MP, né? Definitivamente não é o tipo de bala que você deveria usar. Isso aqui, ó. Buck. Para tudo. Boreshell. Ah, Buck. Buck é o tiro normal que a gente conhece de 12, eu acho. Certo? Deixa eu ver aqui. MP. Descarregar. Ué, você não vai... Ué. Isso aqui, ó. Que eu quero usar. Ahn. É, por algum motivo ele está querendo usar isso aqui, ó. Está vendo? Colocou ali as balas. Beleza. Será que é coisa que deveria estar para baixo? Não, ó. Está vendo? Buckshot não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ó. 12, Gauge, Shell, Buck. Slug, Beam e Amp. Então, é. O Buck é aquela que a gente conhece que é de 12 normal. O Slug é o toroço gigante. Não, uma bala só. Beam, eu acho que é para stunar. Para quando você não quer matar alguém. E Amp, obviamente, né? Para... É uma bala que vai dar dano em... Eu não sei se é mais dano. Não tem penetração nenhuma de nada, né? É, basicamente vai dar um dano padrãozão assim, pá. Mas vai fazer, né? Acho que é... Vai fazer os robôs ficarem paralisados e tal. Não sei se ele chega a dar dano a mais no robô também. Imagino que sim, né? Inclusive, o que é isso aqui? Escultura grande de calcário. Yes! Joga lá aonde? Sim. Manda aí. Manda lá. Bora. Certo? Agora vai ficar ainda mais impressionante essa sala, né? O que você acha desse local, então? Execução. Sala de recriatório. Muito... Aqui, ó. As duas aqui. Dez pontinhos, né? Então as duas aqui são muito impressionantes e tal. É isso. Mas eu ainda não entendi por que você não pode carregar a bala. Recarregar e descarregar, tá vendo? Vou descarregar isso. Aí tá aqui. Ah, tô viajando. Ponto 4... 1... Ah... Tá usando bala errada. O que é essa aqui? Ponto 45. Essa aqui tá biocodificada. A gente pode jogar, então, armas e tudo mais com biocodificação lá no inferno, porque você não vai usar. Ah, pessoal. Essa aqui, ó. Então a Taurus Judge, ela pode usar ponto 45 coach, né? Ou a ponto 4... 1... 1... 1... 0 boar. Interessante. Deixa eu ver qual que é o dano desse negócio. MJ 12. AP 8 e tal. E essa buck aqui. 7 de dano por tiro. E são aí 5 pelotas. É tipo uma... Eu não conhecia essa bala aqui. Um revólver que atira uma bala como se fosse uma 12. Da hora, da hora. Bem interessante. Taurus Judge. Da hora, eu vivendo e aprendendo. Depois tem que ver sobre isso aí. É a mesma aqui que tá aqui, né? Então a gente poderia usar isso aí. Na verdade, você usando bala EMP fica meio inútil, né? Porque não tá aparecendo nenhum bicho por enquanto. Então vamos deixar a sua arma aqui. Pode ser? Essa aqui. A gente vai usar Taurusinho mesmo. Aquela lá tá biocodificada. Infelizmente, não posso usar. Certo? Então a gente vai usar essa aqui mesmo. E é isso. E aí você pode, então, tacar um buckshot aqui. Basicamente uma 12, né? Só que menor. Oh! O que você está fazendo, baleia? Não exagera. Definitivamente não exagera. Faz normal ou pior. Isso. Opa! Não. Tem medicina. E se você quiser comer, quiser fazer essas coisas, faz aí. Certo? A gente tem que fechar essa área aqui também, né? Que vai causar problemas nas divisões. Não tem aço. Da hora da vida. Então faz aqui. Tá minerando lá também e tal. Tem mais um pouco de aço aqui que a gente poderia obter. Certo? Isso aqui também já está apodrecendo, né? Ele está apodrecendo aqui? Não refrigerado. Apodrece 57 dias deteriorando por causa do ar livre também. É, a gente tinha que fechar ali uma salinha para guardar isso aqui tudo. Inclusive, né? Isso aqui tudo tinha que levar lá também para não deixar apodrecendo de graça. O que aconteceu? Nada? Nada. Minera esse aço aí direito. E você vai lá construir então a portinha para separar a cozinha e tal. Por favor. Fala nisso. Energia aqui. Tá. Ó, cortou essa área aqui. Então não está chegando em algumas áreas. Não está chegando lá em cima. Isso aí é bem perigoso. Certo? Se você puder aqui trabalhar no cabo elétrico traz aí. Pronto. Porque senão o nosso freezer não funfa e lascou de vez, né? Certo? Tá. Essa aqui então você pode deixar aí. Bom, você leva. Depois você pode levar isso aqui também. A repetição por que não, né? Guarda aí. Drogas. Despertar. Despertar é uma droga pesada que é muito, muito útil. Mas como drogas pesadas elas podem viciar. Então esse é um probleminha que você tem que pensar duas vezes antes de usar. Você está trazendo aqui. Aí a arma bio-rodificada está certinho. Então deixa lá. Deixa estragando porque ninguém pode usar esse negócio. Qual que é o grande problema dessas drogas pesadas? Justamente você pode viciar e o seu personagem você tem que deixar às vezes um mês trancado em um quarto ali ou alguma coisa do tipo para ele não usar mais drogas ou se livrar dela na colônia de vez e ninguém vai poder usar nada até ele passar o negócio. Mas sim, os efeitos são muito bons, né? Você normalmente dá um humor bem alto. Comissão... Tá. Dá um humor bem alto e no caso, né? Cada uma tem algum efeito adicional secundário. Por exemplo, né? O despertar justamente serve para quem está querendo... Deixa eu ver aqui. Não tem mais aço, né? Faz o seguinte. Martins, chega aí. Você é a única pessoa que pode nos salvar. Despertar serve para acordar também, né? E deixar mais produtivo os dois. Então, se você quiser algo para ontem, às vezes você está com os despertar e impede até que o carinha perca tempo dormindo, né? Bem importante. Vocês podem até trazer aí. Terminar um pouco. Ô, criatura, o que você faz aqui? Terminada. Pólvora. Não que seja tão essencial agora, né? Estou mais de olho nisso aqui, na real. Traz mais aço, tá? Isso. Vai trazendo aí. Vai minerando, vai trazendo. Será que você está fazendo aquilo? Não. Esse aqui é primeiro, né? Beleza. Pronto. Aqui a gente pode fazer algumas armas interessantes. Por exemplo, né? A gente pode fazer... Cadê? 12. Tá vendo? Buck, slug, beanbag. Então a gente pode usar 12 até para dar um sossega-leão nos prisioneiros. Pode ser bem interessante. Pode ser bem interessante fazer aqui 200 beanbags. Eu não sei qual que é a melhor, buck ou slug. No combate geral. Vamos ver se a gente consegue descobrir. Tá, do jeito que está aqui parece que faz bastante sentido e está bem realista, né? Então o que é? A buck vai dar 9 tiros. Imagina 10, que é mais fácil de arredondar. De 8 de dano. Então imagina aí 80 de dano. Certo? Só que assim, a penetração é de 4 milímetros no máximo e a blunt também, né? Contundente também é bem baixa. 4 e pouco. Então se você tiver um bom colete, não vai passar nada. Mas se você não tiver um bom colete, você pode esperar que você vai ser completamente obliterado por um tiro desse. A slug, que é aquele toroço gigante que dá um tiro só, então ela não vai dar 80 de dano quase. Vai dar na verdade 28, que parece que é muito menos, só que a penetração é bem maior. E também, né? O impacto, né? O blunt é absurdamente maior. Então é quase impossível uma armadura fazer você nem sentir o dano desse negócio. Então mesmo que não penetre a armadura, pode esperar que vai dar um socão no cara que vai doer. Então, sim. Eu acho que a gente está lutando contra muita gente que tem pouca armadura. Vamos fazer então isso aqui, ó. Uma buckzinha. Na verdade, podia fazer um pouco de cada, né? E a gente decide o que usar depois. Faz assim. Vai gastar bastante coisa. É. Até que gasta um pouco, mas beleza. Faz aí. O Wolf consegue vir aqui fazer? Olha lá. Pega aí os materiais. Certo? Tem bastante aço aí para a gente fazer. Agora a gente pode fazer as balas, se está mais de boa. Ah... Aqui, ó. Rapidinho. Peraí, 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 peraí. Drop no chão. Certo? Manda isso aqui para lá. Isso aqui tudo, se alguém puder trazer também urgência, traz lá para o canto. Certo? Aqui também está trazendo os negócios. Tem um telhado que... Pelo menos era para ter um telhado e protegeria um pouquinho a situação. Mas realmente não está muito protegido, não. A gente tem que botar em um buraco, alguma coisa assim. Enfim. Lúpula ali também saindo. Certo? Negociante, void. Bônus significativo. Ah, a gente ficou tão feliz, mas tão feliz que deu a inspiração. Aí sim, hein? Certo? A leve completa. Agora a gente fez slugs. Agora provavelmente está fazendo a BIM ou a EMP. Certo? Deixa tudo guardado aí, cara. EMP. A BIM eu acho que não tive material para fazer ainda. Eita, dando uma atividade aqui vagando. Não é uma boa atividade, não. Faz o seguinte, eu quero fazer... Já fez essas aqui. Me adiciona uma tarefa. Bom, tem várias coisas aí, né? Eu quero a 303 British. Eu quero fazer a hollow point. Hollow point, o que que é? É uma bala... Uma bala oca, né? Então, ao invés de ter aquela pontinha em cima, ela precisa de material, né? Tá. Bom, na verdade não, né? Acho que eles estão trazendo os negócios ali em cima. Enfim. Então, ao invés de ela ter uma pontinha assim, ela faz o negócio assim para baixo, né? Então, ela meio que aberta e oca no meio. A função dela é ela se deformar um pouco mais. Se não me engano, é isso. Então, você dá um tiro, ela bate no peito do cara, se deforma inteira e destrói tudo por dentro. Então, ela causa mais dano, muito, muito mais dano do que uma bala normal. Só que a desvantagem é que, justamente por ela não ter aquela pontinha e tal, ela é muito menos penetrante. Então, contra um alvo sem armadura, ela vai ser mais devastadora. Certo? A colheita falhou. Aí, tá bom, cara. Aí, tá ótimo. Vanessa, como é que estamos aqui? Tá bem? Pera aí. Dá para soltar mais um conversão? Não, não dá para soltar outra conversão. Por que você não faz isso aqui? Basicamente, só... Só aço mesmo que falta. Isso, está vindo. Boa. Certo? Deixa isso aí mesmo. A gente vai precisar de fazer loadout para evitar que os caras fiquem carregando, né? Um quadrilhão de balas para cima e para baixo e aí eles não vão conseguir carregar nada. Certo? Então, a gente vai ter que fazer... Deixa eu ver. Se eu não me engano, era... Inclusive, vocês... Bom... Enfim, fica aí do jeito que vocês acham que tem que trabalhar. Políticas... Isso. Então, loadout, mecânica do Combat Extended. A gente não tem nada de loadout aqui. E aí, o que você faz? Está vendo? Massa. Quanta capacidade em quilos você pode carregar. 40 quilos no máximo. 40. Eu acho que isso aqui todo mundo tem, né? 40. E tem o bulk também, certo? Que é o... Fator de velocidade de trabalho 91%, 98. Está atrapalhando também até para poder se mexer e tal. Então, tem algumas coisas... Algumas pessoas carregando coisa até demais. A Gabriela está carregando muita coisa aqui, que é uma espingarda. É, que está segurando a espingarda aqui na mão, mas não está na mão. Então, segura... Bom, enfim. E aí, depois você vai lá pegar. Então, só de estar na mala, ou na falta de mala, né? Porque ela não tem mala, isso aí está atrapalhando as atividades dela. Então, é o seguinte. A gente vai ter que fazer os loadouts para evitar das pessoas ficarem com equipamentos em excesso. Deixa eu ver aqui... Natural... Deixa todo mundo natural. Usa os medicamentos naturais e depois a gente vê outras coisas. Certo? Natural ou pior e tal. Vamos fazer, então. Primeiro está usando o revolvinho. Pior que eu vou ter que fazer um trilhão de coisa aqui, mas está bom. Só vou mostrar um mais ou menos como que funciona. Vou pegar esse aqui que vai ser mais interessante. Salazar está usando o rifle. Vai, criatura. Então, a gente vai começar a nova pré-definição. Certo? Essa aqui vai ser... Rifle. Eu não lembro qual é o nome dele. Depois eu mudo o nome. Certo? E aí, o que a gente vai ter aqui? O loadout vai dizer que a gente vai usar... Cadê? Vou lidar carga, saldo, precisão. Eu acho que é... É, vou ter que ver qual é o nome do negócio. Espingarda de repetição. A gente vai lá, então, fazer a espingarda de repetição. Espingarda de repetição. Só para ficar claro qual que é a arma. O que ele vai carregar? Então, isso aqui você vai dizer tudo o que ele carrega. Uma refeição. Pode levar qualquer dorga também. Ou você pode tirar também, se você não quiser que carregue dorga. Você pode, sei lá, deixar assim. Medicamento. Está levando cinco cada um. Talvez seja excessivo. Leva três. E aqui, está vendo? Está dando quanto que está dando de massa e volume. Bulk é o volume lá. Certo? Então, beleza. Agora a gente vai carregar, então, espingarda. Eu acho que isso aqui... Eu não sei se é na mão. Mas na dúvida eu vou colocar. Está vendo? Volume e tal. Bem pesado. E agora a gente vai botar 303. Aqui, 303. Certo? British AP HP. A gente pode fazer, então. Fala para carregar, sei lá, umas 60 dessas só. Senão ele vai lá e pega um estoque de 200 ou 300 de uma vez só. E... Essa aqui. Certo? Tem bastante massa aqui. Opa, 600 não. Certo? Então, 60 penetrantes. Nem precisa disso aqui. Você leva umas 30 penetrantes. Ou até menos. Umas 20 penetrantes. Para caso você precise, né? E a Full Metal Jacket também você pode levar aí. Apesar de que eu acho que não vai precisar. Certo? Mas você pode ficar com umas 20 tonas aí. E é isso. Mas o principal é a Hollow Point que eu quero que eles levem, né? É mais ou menos isso. Save Loadout. Opa. Espingarda de repetição. Tá salvo. É isso. Ok. Aí a gente pode botar, então, Salazar, por exemplo, para usar esse negócio. Vamos ver se vai for um falso e vai pegar outra espingarda e botar no inventário, né? O ideal que eu quero é que você carregue na mão. Transportando o British? What? Não! Não! Ah! É porque eu mandei trazer arma, mas munição não conta como arma. Ah! Tá. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Pronto. Tirei ali, pessoal. Ó. Tirei a arma dela também, tá vendo? Automaticamente já tá indo buscar a arma. Se você for ver aqui dentro. Então tá com 10, 10. Tá com 60, 10. Então, sim. Parece, né? Que tá tudo funcionando, certo? Tá trazendo aqui os negócios. Tá com os medicamentos e tal. Então, parece que tá tudo funcionando. A gente pode usar esse método de loadout, né? Pra todas as armas. Então, vou fazer um pequeno loadout aqui pra todo mundo, certo? Ó. O .44 Magnum. Tá acabando aqui as balas. Talvez eu deva fazer um pouco mais. Vai fazer .44 Magnum. Hollowpoint também. Vou meter bala aqui. Vai ser um estrago bem grande. Quando dá um tiro de Magnum... Magnum, o pessoal fala... Nossa! Bala de Magnum! É, na verdade, é praticamente uma 9mm. Mas, enfim. É um revólver, né? A versão revólver dela. Tá vendo? Então, FMJ, né? Que é a bala normalzinha que vocês conhecem. Normalmente, né? Então, é 15 de dano no tiro. Penetração de 6.000. Beleza. Aí tem a penetrante. Então, o que ela faz? Ela penetra... Por que ela dá menos dano? Fala, ah, mas ela penetra mais. Por que ela dá menos dano? Às vezes ela tem um negócio chamado super penetração. Às vezes ela passa direto pelo alvo. E o que acontece é que você faz um furinho assim, mas não faz tanto estrago dentro. Então, faz sentido. Ela tem uma penetração muito maior. Só que ela não dá tanto dano. Quer dizer, né? Se o cara tem muita armadura, obviamente você vai dar mais dano do que uma bala que não conseguiu penetrar aquela armadura. Né? Óbvio. E a Hollow Point é o contrário, né? Então, ela pega a filosofia contrária. Então, ela tem 19 de dano, né? Aquela ponta oca. Ela não consegue penetrar muito bem. Certo? Obviamente, um tiro ainda penetra alguma coisa, mas enfim. Só que ela se deforma inteira quando bate, né? Você abre inteira ali dentro e vira um toroço dentro do corpo do cara. E ela dificilmente vai atravessar e varar do outro lado, né? Ela vai fazer um estrago e fica lá dentro. Então, obviamente, né? Ela dá mais dano também, mas a penetração é bem menor. Certo? O impacto de todas elas parece que tá igual e tal. Enfim. É interessante, né? Coisas de balas. Pega qualquer canalzinho de... No YouTube, né? De stand de tiro, de bala, né? Que conversa e explica e tal. De arma eles explicam muito bem, muito melhor do que eu, né? Esse tipo de coisa aí. Mas, beleza, pessoal. Vou deixar por aqui. Eu espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Tentem não tacar granadas nas suas cozinhas. Isso não é muito saudável. Mas, por enquanto é só. Valeu e falou! É verdade, eu tô fazendo arma de fogo. Por que eu tô fazendo arma de fogo? Mano, eu quero... Eu quero armaduras. Eu já tenho as balas. As armas de fogo a gente pega dos inimigos. Yes! Depois eu vejo aquele negócio.